Já já você responde, hein? Porque vem a Coreia. Olha a bola na cara do gol, pode sair o gol norte-coreano, chute, é gol. Gol da Coreia do Norte, um biol, número 15. É gol da Coreia do Norte. A defensora Juliana ficou sozinha, a Lini também. Olha ali, ó.